O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo contra o Google. A empresa é acusada por monopólio nos sistemas de buscas, mas nega irregularidades. O Google teria feito pagamentos a outras companhias para manter o sistema de buscas como padrão em computadores e smartphones. Como consequência desse mecanismo, também foi acusado de manter o monopólio no mercado de publicidade relacionado às buscas. A ação teve adesão de 11 estados americanos e foi classificada como o maior processo antitruste contra uma empresa de tecnologia em 20 anos no país.